João está convencido. Eu só tô dizendo que o Marcelo seria muito mais feliz com a tia Luísa. Você acha? Tenho certeza. Eu pago dois mil pra quem provar que eu tô errado. E Débora está perdendo o controle da situação. Vem buscar o João. João! Anda logo, eu não quero ter dor de cabeça. Eu quero dormir na casa da Poliana. Eu posso? Claro. Eu disse que não. Não se mete. Isso é jeito de falar com a minha sobrinha dentro da minha casa? Hoje, 15h para as 9h da noite, As Aventuras de Poliana Gui joga a isca. É, e tinha umas ideias bem legais. Se a gente pegar, é capaz que a gente até ganha a eleição. E o Luca morde. Aí, eu vou no banheiro e já volto, fechou? Hoje, 15h para as 9h da noite, As Aventuras de Poliana